Cinco jogadores do Atlético para esperar a bola, o toque! GOOOOOOOL! Um para o Atlético, zero para o Grêmio, por outro ângulo. Veja como subiu o Márcio Santos e que belíssima cabeçada, de cima para baixo. Ela passou ali ao lado do goleiro Márcio. 1x0 o Galo. O lançamento é para o Renato, ele já domina. Pode tocar mais atrás com o Rubens Cardoso, o Atlético chega bem. Olha o cruzamento, o toque! GOOOOOOOL! Volta a gritar, Michirica, Michirica, o apelido do Márcio Santos. Olha o cruzamento do Rubens Cardoso e o Michirica subiu. Agora ele parou no ar. 2x0 para o Atlético, zero para o Grêmio. Uma jogada muito bem trabalhada pelo Atlético na esquerda. Vai cair com o Renato. Preferiu o toque de primeiro, boa jogada do Renato com o Henrico. Os dois se conhecem. Boa jogada do Renato na área. Alex Mineiro bateu no canto. GOOOOOOOL! Na jogada do Henrico com o Renato. Os dois jogaram nas divisões de base do Atlético. Se conhecem bem. O toque do Renato para o Alex Mineiro no canto. Tavarelli caiu e não achou nada. Por todos os ângulos para você. O terceiro do Atlético. Olha ainda que cor. Antes de cair na rede. 3 para o Galo, 0 para o Grêmio.